Perguntas que são bem específicas, essas coisas, perguntas, não tem problema, se eu não souber responder, eu falo, ó, vou pintar lugar, ver se tem resposta e tal, se não, eu respondo o que eu puder. Vamos fazer uma já. Já, então, já vamos mandar umas perguntas. Plano de saúde, você tem o do governo, né, você tem o particular também, a gente vê várias coisas, se precisar complementar, plano de saúde, particular e tal. Legal. No geral, a regidação das malades, ela copa praticamente tudo, praticamente tudo. Tem muitos exames, por exemplo, você vai fazer exame, vai passar num alergologista, pelérmico demora dois anos, a fila de espera é dois anos para passar no alergologista. Se você tem uma assunância complementar, aí depende da empresa, tem empresa que dá, tem empresa que não dá, tem empresa que dá um monte de coisa, tem empresa que não dá quase nada, né. Depende, não dá muito, é igual o convênio médico daqui. A diferença é que você tem toda a assistência do governo em geral, do hospital aqui do governo, mas, por exemplo, passar no alergologista pelo particular, três maninhas você passa. Aí também depende do convênio complementar que você tem, ele cobre 80%, já paga na hora e você só paga a diferença, às vezes você paga e pede reembolso, aí depende do complementar que ele pede. Se você tiver um médico de família, sim, porque você se inscreve, você pede um médico de família. Eu, lá em Quebec, eu moro no bairro de San Saval, que chama. San Saval é um bairro na Cidade Baixa, fica próximo do conhecidíssimo bairro de San Roque, lá em Quebec, é bem conhecido, porque é um bairro onde muita coisa acontece, tem prostitutas, tem de tudo lá, é muito legal. Mas, no geral, é onde muita coisa acontece, porque tem uma rua que chama Rua Saint-Joseph, lá tem muitos bares, tem teatro, tem... Biblioteca. É, tem a biblioteca, é a Gabriela Egois, que é a maior de Quebec, tem o Biro de Postes, que é um bom lugar. É tudo de bom. É, então, é um bom lugar, é um... aquela região ali, tudo acontece, aí tem eventos que eles fazem ao ar livre, durante o verão, tem a festa da comida do bairro, aí tem não sei o que, tem bastante coisa que acontece ali. Então, é bem próximo e é um bairro bem calmo, bem tranquilo, apesar de ficar bem próximo do centro, com uns 15 minutinhos a pé. Como foi a sua experiência da segunda entrevista? Quando você, você diz... Você é senhor de emprego, né? Isso. Ah, aí... Então, é... quando eu fui fazer a entrevista com eles, bom, eram três pessoas na sala, tinha uma menina do RH, aí uma menina que estava lá acompanhando, porque estava aprendendo, a gente faz diária, e eu sei que sempre acontece essas coisas comigo, e tinha um diretor. Então, eles perguntaram, eles perguntam basicamente aquilo que eles precisam. Eles não vão fazer um monte de pergunta genérica, eles perguntam pra você, você conhece isso, você tem isso, você tem o certificado, você tem quanto tempo de experiência. É bem... é muito parecido com o que a gente vê aqui. As entrevistas de emprego daqui são muito parecidas, não mudam muita coisa. O que muda é que a gente tem que falar em francês. Mas, no geral, a entrevista é muito parecida, o cara está lá com o seu currículo, aí vai marcando, Ah, isso aqui você trabalhou, me conta como é que foi esse trabalho que você fez, o que você fazia, quais eram as suas responsabilidades, quanto tempo você trabalhou em tal projeto. Uma coisa que talvez seja importante o pessoal fazer, eles gostam de um currículo mais especialista. Então, por exemplo, quando você vai explicar no seu currículo, aquela experiência de trabalho que você teve, você coloca quais foram as suas responsabilidades, quais os projetos que você trabalhou. Mesmo que é enfermeiro, mesmo que é engenheiro, essas coisas que você coloca. Então, eu trabalhei nesse projeto, eu fiz isso, isso e isso, eu tinha essas responsabilidades, eu me reportava para o diretor, eu me reportava para não sei quem, não sei, não precisa escrever um livro, né? Não vai me chegar lá com um currículo de cinco páginas, porque eles também não gostam, mas... Ser um pouco mais específico... Isso, ser um pouco específico em relação ao que você faz. Até porque se você escreve tudo no meu currículo, por que ele vai te chamar para a entrevista? Não precisa. O meu currículo tem uma página, era o mesmo que eu usava aqui. Eu nunca mudei o meu currículo, porque tem muita gente que fala, ah, mas tem um modelo específico e tal. É bom mudar para o modelo de lá? É. Mas não é obrigatório, porque eu usei o tempo todo, mesmo as entrevistas que eu fiz aqui, as entrevistas que eu fiz lá, todas as vagas foram o mesmo currículo. Eu nunca mudei, a única coisa que eu fiz aqui foi a que sentaram algumas coisinhas ali. Mas o meu currículo tem uma página, duas, vai, porque tem agora um pouquinho mais. Mas, é duas páginas, e um cara que eu fiz a entrevista, ele falou assim, o seu currículo é bem resumido, por que? Aí, eu falei para ele, porque se eu contar tudo aí, você não me chama para a entrevista, pô. Ah, é verdade, né? Então, assim, não coloca tudo, mas tenta ser específico. Frases bem simples e tal, e eles pegam o seu currículo e vão acompanhando na entrevista. Ah, isso aqui, o que você fez? Me conta um pouquinho mais disso daqui, esse tempo que você trabalhou lá. Você se reportava para quem, no projeto, foi quanto tempo colocar as horas do projeto, quanto você trabalhou naquilo lá, para eles é interessante? Então, você já está falando na entrevista, mas eles perguntam. Mas, eu não sei, eu, a parte que eu trabalho, é assim, você sabe qual eu vou, sei. Beleza, está contratado. É um pouco diferente das outras áreas, porque muitas vezes o pessoal fala, eu conheço bastante gente que já fez três provas técnicas, chega lá, faz prova, uma hora e tal, não sei o quê. Quais são essas áreas? É, então, tem, não, mas muitas áreas de enfermeira, óbvio, eles vão fazer alguns, vai fazer algumas coisas, vai perguntar bastante coisa, porque enfermeiro, por exemplo, lá, o exemplo, enfermeiro, enfermeiro passa prescrição médica de algumas coisas. O enfermeiro faz alguns exames, um pouco a mais do que se faz aqui, é por isso até que quando chega lá, tem que fazer o estágio. Então, é um pouco mais de responsabilidade. Então, tem algumas coisas que eles cobram e tal, não sei o quê. Na área de TI, tem algumas provas técnicas que eles fazem e tal. Mas, a primeira entrevista, antes de eu sair daqui, eu fiquei falando de snowboard, patins e tudo mais. O que você achou melhor sair daqui com emprego lá? Ou chegar lá e arrumar um emprego? Depende. Depende. Eu dei a sorte de sair daqui, chegar lá com emprego, foi, então, um pouco mais do que muita gente, eu até falo, geralmente eu falo para as pessoas, não se baseiem no meu processo. Porque o meu foi totalmente fora da linha. Eu consegui um emprego, fui para lá como residente permanente, eu ainda estava no processo. Muita gente faz, sai daqui com emprego, vai para lá e aí entra com o pedido do PEC, que é o Programa de Experiência Quebeco A. O que ele faz? É trabalho humano, entra com o processo, que é um pouco mais rápido, é prioritário. Mas você tem que sair daqui com emprego. Tem outros que saem daqui, porque eu fiz todo o processo de residente, saiu daqui, vai para lá e vai procurar emprego. Então, depende muito. Eu dei a sorte de conseguir um emprego bem no período que eu estava fazendo federal. Eles aceleraram o meu processo, que eu também dei sorte nisso. Então, eu avisei a empresa, falei, ó, já estou com o residente. Beleza, quando você ganha? Ah, vou estar o dia. Beleza, porque faz tudo pronto, comecei a trabalhar. Então, depende muito. Da sua personalidade de escolha, de ônibus e tal, como que funciona a parte de locação, contrato, como que para eu, imigrante, acabei de chegar? A gente ouve muita história nos três meses, lá para dar, nos três meses lá. É proibido por lei. Não pode fazer isso. Tem gente que acaba aceitando, porque, ó, eu quero o atacamento e tudo. Eu até estava conversando com uma pessoa, ele falou, ah, mas e aí, tal. Falei assim, se começa assim, você já vai ter problema. Se ele está pedindo os três meses, provavelmente a hora que você precisar, porque lá, quando você tem um problema no apartamento, é a obrigação do proprietário cuidar do apartamento. Você quer pintar o apartamento de novo? Você quer que o apartamento está muito sujo? Você precisa pintar de novo. Ó, o apartamento está muito sujo. Vem aqui e pinta. Ele vem e pinta. Ó, quebrou aqui no encano aqui, precisa trocar. Ele vem e troca. A não ser que seja muito urgente, você não consegue falar com ele, aí você faz o serviço, e aí você manda para ele, para ele te reembolsar no próximo pagamento, aí é negociação. Mas, para alugar, você não precisa, você assinou o baio, que chama, que é o contrato, né, você só começa a pagar a partir do mês que você vai entrar lá. então, todos os contratos, no geral, começam a partir do primeiro de julho. O primeiro de julho é o dia da mudança. Não tem ninguém para a mudança, 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 não tem ninguém para a mudança. Mas, por exemplo, se você chegar, se a gente chegar lá em setembro, por exemplo, não chegou em julho, não chegou em setembro, eu consigo alugar o imóvel mesmo assim, ou o contrato, ele vai de setembro até junho? Não, então, aí depende, isso também depende muito. Muitas vezes ele vai falar assim, você vai pegar aqui em setembro, porque tem apartamento livre, você pega em setembro, você assina e vai até 30 de junho do ano que vem. Tem gente que, por exemplo, o meu, o meu agora que eu peguei, eu assinei em fevereiro. Eu mudei em fevereiro. Eu assinei em fevereiro e vai até 30 de junho do ano que vem. Eu até peguei mais tempo. Mas aí, a próxima vez eu vou renovar e provavelmente vai 1 de julho até 30 de julho do ano seguinte. Música 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 Música